Hey, jovens! Esse ano tá passando voando, né? Sou retrospectiva e chegamos em novembro! Primeiro de novembro a gente teve uma live incrível que foi com o tema Ser do Mundo, Cuidando do Mundo. Quatro convidadas, bem Girl Power. A gente trocou muita ideia sobre várias referências, tratando desde alimentação até mudanças sustentáveis. As convidadas foram a Natália, a Carol, a Jade e eu, tratando sobre vários temas visando a sustentabilidade. A Nath, representante do MOVE, Movimento pela Ética Animal, tem todas as visões referentes espíritas, trouxe várias referências, a Carol tratando como bióloga, como pessoa que mudou toda a dinâmica para uma equipe sustentável na Cogedec. e todas as representações vão ir os melhores momentos dessa live sensacional. Essa experiência é tão importante para o nosso processo evolutivo, mas o cuidar do mundo, eu acredito que a gente tem uma postura de afeto, de zelo, de respeito e principalmente de amor com a nossa casa planetária, que é o planeta Terra, seria assumir a nossa responsabilidade como co-criadores do universo, no nosso progresso e no progresso dos nossos irmãos em evolução, que a gente tem aqui inúmeros reinos que caminham conosco nesse processo evolutivo. Então, eu acredito que essa visão, ampliar a nossa visão para inserir no nosso cuidado aqueles seres que caminham conosco nesse processo é algo muito interessante da gente fazer. Eu acredito que é uma forma de amor e que na doutrina espírita a gente sabe que fora da caridade não há salvação, a caridade, o amor em movimento, a gente pode abranger o nosso olhar para prestar um pouco mais de atenção a esses seres que convivem conosco e nos auxiliam sobremaneira em todos os aspectos. Então, esse olhar sobre o que nós consumimos, o que nós compramos, assistimos, praticamos, falamos, pensamos, tem tudo a ver. Não somente fisicamente, os seres que aqui conviveram conosco na matéria, mas espiritualmente e também através das nossas energias. A Joana fala muito de psicosfera. Então, existe uma psicosfera da nossa aura, né, dessa ideia da nossa energia, se ela está em equilíbrio ou não, mas também de uma energia somada à energia de todos que compõe uma psicosfera global. E isso inclui os animais também, que estão nesse processo de desenvolvimento da psiquê e, com isso, vão ter a sua psicosfera também. E com o sofrimento que nós causamos a eles, prejudicamos a sua psicosfera e, ao mesmo tempo, por um ecossistema, prejudicamos a nossa psicosfera. Então, essa noção de cuidado, de ética, de moral, tem tudo a ver com o nosso futuro, certo? Então, os reencarnacionistas, pessoas das novas gerações, então, éramos nós que voltaremos para esse planeta ainda muito mais destruído se nós não pudermos nada agora. Então, quando a gente fala de mundo, né, de meio ambiente, dos animais e tudo mais, a gente já está vendo as consequências. Então, a gente tem que lembrar desse cuidado mesmo. Será que a gente prestou atenção? Será que a gente ponderou? Será que a gente está reparando? Então, essas lives, né, como essa aqui de hoje, são essenciais para sempre estar nos alertando, para sempre estar gerando reflexões e debates, né, para essa problemática que tem como objeto algo tão lindo, algo tão precioso e divino, né? A gente não está ligada totalmente ao material, né? É o que está ali e pronto. Tem um computador aqui de onde veio, tem um prato de comida aqui e de onde vem isso tudo. Então, eu tive muitas experiências com amigos vegetarianos e eu sempre fui muito próxima, assim, à causa. Mas, quando eu comecei a pensar, de fato, em todo o processo de consumo, em todo o processo de produção, em tudo que aquilo, eu não tive esse contato direto, assim, igual a Nath teve, de viajar, de, meu Deus, todo sofrimento animal, porque eu não tinha noção da proporção de tudo aquilo. Foi muito mais com a visão ambiental mesmo, de, poxa, olha tudo o que acontece, tanto de área que é degradada, quando a gente já pensa até em questões mais específicas, por exemplo, agora, com os incêndios do Pantanal. Existe algum cerne originário que tenha a ver com isso aí, de todo o nosso pensamento de consumo. Então, quando eu comecei a pensar dessa forma, eu falei, caramba, tudo o que eu consumo, tudo o que eu faço, tem a ver, de alguma forma, com a preservação do meu ambiente. E aí, a parte que eu perdi aí do início, que nós estávamos falando, da questão ambiental mesmo, a gente se fala, ah, quando eu vou para a natureza, ah, quando eu estou no meu ambiente. Gente, a gente é a natureza, a gente é o meu ambiente, somos todas criações divinas, e tudo isso é a natureza. Então, a gente tem que se sentir parte, se inserir, e não querer dominar os outros meios, né? A gente é parte disso, não existe um topo da cadeia alimentar. Existe uma cadeia alimentar que é todo um ciclo que se recompõe, sabe? E a gente não é o topo, a gente não é. Então, é realmente a gente enxergar esse mundo dessa forma, né? Foi isso que me ajudou muito. Então, eu também fui e falei, caramba, isso tudo está acontecendo, eu até terminei uma data, e aí, depois dessa data, eu achei que eu também não ia resistir, que ia durar muito pouco, que ia durar uma semana, mas tem mais de dois anos e que eu sou vegetariana também. A doutrina espírita é fenomenal porque ela abre os nossos horizontes e faz a gente ativamente refletir sobre as nossas crenças e sobre o que a gente acredita. Em termos gerais, a gente chama a doutrina espírita de terceira revelação, e eu acho muito legal porque revelação vem de véu, que é literalmente sair de sob o véu. E, às vezes, eu acho que, em relação a esse assunto ou em algum outro assunto, a gente pega e fica levantando o véu. Não, fica aqui mais um pouquinho. Porque o que ela faz, em último aspecto, é a gente pensar no caráter progressivo da doutrina. em todos os momentos, principalmente na Gênesis, no primeiro capítulo, gente, eu gosto tanto da Gênesis, item 55, se vocês quiserem ler depois, é um dos meus itens favoritos da Gênesis, que ele coloca que a gente tem que, sim, se apoiar em fatos e que a doutrina deve ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todos os cientistas de observação. Então, querendo ou não, gente, a gente precisa mudar. A doutrina espírita incita a gente à mudança. E eu vejo muito espírita falando de ah, mas não é quem eu sou, eu não sou assim, gente. A gente prometeu que a gente ia mudar. Todo o... Antes da gente encarnar, a gente falou não, eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer aquilo. Gente, esse que está participando da live aqui é meu cachorro que adora participar. Então, como eu estava falando, a gente prometeu mudar nessa encarnação, de rever e de ativamente trabalhar para a gente deixar de algumas crenças antigas e da gente entrar de cabeça nessa doutrina maravilhosa. É desse item também da Gênesis que fala que a doutrina espírita caminha lado a lado com o progresso e que o espiritismo nunca vai estar ultrapassado porque se alguma descoberta científica for demonstrada, o espiritismo vai abraçar esse ponto qualquer e o espiritismo se modificaria. Então, gente, isso é fenomenal porque a doutrina mostra de forma clara, transparente e inequívoca que em algum momento, do mesmo modo que a gente vai ter que combater o nosso egoísmo, combater o nosso orgulho, trabalhar para aceitar o perdão, que a gente vai ter que tratar os nossos irmãos animais e todos os demais reinos de uma forma mais ética e de uma forma mais respeitosa. Emmanuel, aí eu só vou citar um item do Consolador que é um dos itens que eu acho mais claros e aí eu deixo para não falar muito eu deixo o resto do pessoal das meninas conversarem também que ele fala que a ingestão de víscero dos animais é um erro de enormes consequências da qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. Ou seja, é um erro de enormes consequências. De uma forma ou de outra a gente tem que ajustar os nossos atos para começar a despertar essa mudança em nós que é uma de inúmeras mudanças que a gente tem que fazer. A gente pode começar nessa encarnação e tem certeza que a gente vai continuar nas próximas mas os espíritos são muito claros em mostrar que a gente tem que ser ético com toda a criação. A gente tem que ser caridoso com toda a criação. Não é essa visão especificista não sei nem se eu inventei essa palavra mas eu acredito que não eu tenho que ser caridoso só com a minha espécie eu tenho que ajudar o próximo mas só a espécie humana a gente tem que alargar os nossos horizontes e a doutrina nos dá todos os fundamentos para fazer esse processo que é difícil mas com certeza vai valer a pena. E aí falando um pouquinho então das referências porque agora não é mais a Nath nem o Móvel que está falando são os autores espirituais vou dar só uma palhinha para vocês lá na Gênesis como a Carol citou no capítulo 7 item 32 está aqui do livro que eu estou tirando na íntegra Kardec já estava adiantando conceitos de veganismo nem essa palavra existia mas ele já estava adiantando então ele falou assim o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades então já tem ali um tapinha na cara mas qual é o número dos que lhe servem diretamente dos que lhe foi possível submeter comparado com o número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele e nem nunca terá quaisquer relações e ele vai continuando aqui nesse trecho ele está querendo dizer assim quantos animais você conseguiu de fato matar para consumir você teve coragem e enfim teve todo esse trabalho de fazer isso para submeter a sua alimentação comparado a um número incalculável imenso e gigantesco de seres que você nunca viu nunca interagiu nunca nem sabe de onde veio mas que lhe serviu e que você se alimentou então ele já estava adiantando todo um processo tecnológico que nós passamos no século XX de desmonte da vida animal então se a gente aprendeu lá com o Sherry Chaplin a linha de montagem dos carros aquela coisa sistemática hoje o que nós vemos nos frigoríficos é o contrário é um desmonte de animais com trabalhadores braçais naquele movimento repetitivo e num movimento frenético porque o consumo aumentou cada vez mais nesse último século e essa necessidade essa falta essa falsa necessidade que criamos da vida fez com que essas empresas ficassem em trigonárias e hoje nós temos um número assustador de 70 bilhões de animais só terrestres que são submetidos todo ano ao abate para que nós nos alimentamos então assim complementando o que a Carol falou dessa famosa questão do consolador a questão 129 do consolador que vai falando dessa ingestão das vísceras que é um erro de enormes consequências quais seriam essas consequências né se a gente for pensar aqui a gente está abordando as questões ecológicas os impactos ambientais é só entrar no site da Sociedade Vegetariana Brasileira que vocês vão identificar vários e vários infográficos mostrando consumo de água de solo de CO2 impactos dos mais diversos dos oceanos dos mares que impacta também a nossa vida e nós estamos causando essa emergência climática que estamos vivendo hoje além disso estamos gerando consequências para o nosso corpo físico nós sabemos o que estamos ingerindo de pesticidas de antibióticos de hormônios que eu estudo na faculdade eu vejo que isso fica residual na carne no leite nos ovos não é mais aquela alimentação de subsistência que nós tínhamos bem antigamente é uma alimentação totalmente industrial e processada e a gente está colocando isso para dentro do nosso corpo físico tem esse impacto também a questão da ética envolvendo os animais né tantos animais sendo submetidos a isso animais sencientes animais inteligentes que estão em caminhada evolutiva junto conosco né enfim que estão presentes e que nós deveríamos ser tutores e não exploradores cruéis contra eles né outras consequências pandemia a gente está vivendo uma pandemia que é zoonótica veio dos animais e a culpa não é deles a gente interage muito proximamente deles a gente coloca eles em confinamento que facilita a disseminação da mutação do vírus permitindo que isso passe de uma maneira muito mais rápida e fácil para o ser humano gerando essas pandemias e outros impactos como por exemplo sociais vocês já viram como é que trabalha assim num frigorífico o que seria você matar em média seiscentos animais por dia você perdendo toda a sua sensibilidade correndo risco de um acidente de trabalho tendo seus direitos violados muitos imigrantes mulheres negros numa situação deplorável com pouco recurso de volta financeiro tem um salário super baixo então assim são imensas consequências que Emmanuel vai trazendo e que são extremamente atuais se a gente coloca no contexto por isso que é muito importante a gente colocar que a progressão da doutrina tem que estar alinhada com a ciência com a filosofia além da religião a gente tem que estar sempre de olho nos noticiários sempre tentando cuidar para não cair em fake news para a gente ter o discernimento que Kardec teve na época o sénio da razão para que a gente possa ter maior crédito naquilo que passa por nós e tenhamos um pensamento crítico e racional perante a nossa vida e mudemos nossos hábitos e quando eu estava abordando algumas coisinhas para a live existe um livro que foi editado pela FEB acho que em 2017 e foi lançado em 2003 se eu não me engano que é Espiritismo e Ecologia do André Fregueiro e ele traz muitos aspectos também do paralelo ecológico mesmo junto com a doutrina e principalmente dessa questão evolutiva mesmo igual a Carol trouxe do progressismo e do espiritismo de caramba se a gente está em um processo de transição planetária a gente também tem que aproveitar esse processo para ter essa mudança de vários atos a gente trouxe muito o aspecto da alimentação e tudo mais mas o aspecto de consumo em todos os sentidos a gente olhar e entender que caramba o que eu estou vestindo de onde vem o que eu estou construindo de onde vem o que eu estou comprando de onde vem foi um pouquinho muito outrociante de a gente pensar em toda a cadeia de produção igual a Nath estava falando dos abatedores por exemplo caramba quantas pessoas também não estão em situações deploráveis de trabalho porque estão sendo submetidas a alguns processos produtivos desumanos em vários sentidos em várias construções e igual foi trazido também dentro do evento espírita da Combrage e a gente teve uma mudança totalmente para a Codidef de poxa será mesmo que eu preciso usar esse tanto de descartável hoje em dia eu olho o plástico da dor assim no coração e falo a gente vai ao mercado gente tanto saco plástico a gente pega um saco para colocar uma fruta para colocar num saco para chegar em casa rasgar o saco e eu usar outro saco meu Deus precisa disso tudo e a gente entender que são recursos que poxa prometa Jesus com todo amor carinho todas as construções a gente sabe que o petróleo de onde veio o plástico é um recurso finito e por que a gente não começar a procurar outras circunstâncias outros recursos para a gente realmente conseguir colocar no nosso dia a dia tem um trabalhinho de pesquisa tem mas felizmente isso tudo está ficando muito mais acessível porque tem um ponto também que é muito sério que é o poder do consumidor isso está aumentando está ficando mais acessível porque a gente como consumidor a gente demanda para o mercado e eles têm que esconder a gente então além um pouco do aspecto da doutrina essa visão mesmo de que se a gente exige porque a gente pesquisou porque a gente correu atrás porque a gente quer que esse processo seja mais humano porque a gente quer que esse processo seja mais ecológico uma visão progressista mesmo de toda essa construção então entender que a doutrina ela está caminhando com isso tudo não é a visão do eco chato e tudo mais a gente também tem que trazer esses assuntos com uma delicadeza também porque existe aquele ponto é todo um equilíbrio a gente não tem que ser extremista a gente tem que entender que a gente está em um processo de transição é um processo de construção mesmo mas que a gente está em um processo de transição de progresso e de a gente mudar realmente os nossos hábitos Rafael a gente sabe que a mudança ela é uma porta que ela abre de dentro para fora não adianta a gente ter estudo científico ter argumento ter fato ter estudo ter número todo o que racionalmente seria suficiente para o convencimento de uma pessoa e estar lá batendo no portão com esses dados se a gente não girar a chavinha do querer mudar a gente nunca vai quebrar esse comportamento que eu acredito que é cultural então a gente tem que analisar eu acho que fazer um mergulho interno e verificar quais são esses mecanismos o que nos impede de tomar esse passo e é um grande passo em relação a um mundo mais fraterno a gente sabe que a gente deve atingir uma fraternidade universal e essa fraternidade ela deve ser mais ampla não a fraternidade somente entre humanos e agora jovem espírita seguindo a programação de novembro ano de 8 em parceria com a TV7 a gente teve um programa super especial falando sobre a escolha da profissão com o Rossandro Kringen e o Jaime Ribeiro eles trouxeram vários pontos sobre o mundo super fluido que a gente está tendo hoje em dia e sobre a confusão às vezes que é o jovem escolher sua profissão segue aí os melhores momentos uma mudança veloz como jamais aconteceu sem precedentes e os cientistas afirmam que nos próximos cinco anos mais de 50% das atividades humanas de rotina serão dominadas pelo robô e pela inteligência artificial então profissões estão desaparecendo mas também novas profissões estão surgindo nessa mudança que nós estamos acompanhando com a morte de profissões e o nascimento de outras profissões qual caminho escolher e o melhor como orientar as pessoas como orientar os filhos os netos a escolher um novo caminho profissional recentemente a gente viu uma pesquisa que foi divulgada pela BBC Brasil que os filhos hoje pela primeira vez na história da humanidade o QI dos filhos é menor do que o QI dos pais bem polêmico isso mas o pesquisador Michael Desmorgue um neurocientista francês fez testes de QI em várias pessoas de diversas gerações e esses testes indicaram que as pessoas de hoje os jovens de hoje as crianças de hoje estão apontando um QI menor do que o QI dos seus pais gente isso é muito disruptivo isso é muito reflexivo porque nós temos aumentado o tempo de tela e os educadores e cientistas têm falado bastante sobre isso o tempo que nós passamos aqui olhando para a tela estudando lendo usando computador ou celular e aí os cientistas agora estudam a influência desse tempo de tela com a nossa perda de QI isso é complicadíssimo por outro lado nós vimos que a Universidade de Michigan fez um estudo recentemente no qual divulgou que os jovens de hoje são 30% menos empáticos do que os jovens de 30 anos atrás ou seja se nós agora juntarmos essas duas coisas em um mundo dominado pela tecnologia com menos contato humano o QI diminuindo e a empatia diminuindo também parece que isso é uma combinação bombástica e nessa combinação bombástica com esse processo de enfraquecimento das habilidades humanas e das habilidades cognitivas como é que nós vamos traçar um novo caminho uma coisa muito importante que está relacionado ao tempo de tela e está relacionado também a forma como nós entendemos o mundo digital em especial na identificação do que é correto do que é útil do que é relevante que passa pela educação midiática que é autonomia do jovem em definir e decidir como ele usa o tempo dele se o jovem hoje é compelido a usar cada dia mais o mundo digital porque alguém contou a narrativa de que a vida agora é digital então você pode deixar de jogar bola você pode deixar de encontrar amigos para estudar em grupo para poder ficar no videogame ou para poder ficar olhando posts no instagram e aí você acha que você não está perdendo tempo porque alguém contou a história de que a vida agora é olhar a tela então quando o jovem desenvolve a capacidade de ser autônomo a autonomia para definir quando ele vai consumir o mundo digital e quando ele vai conviver no chamado universo offline que é interagir com pessoas jogar bola fazer estudo em grupo como eu falei sair com amigos ou simplesmente ficar na ociosidade que é o chilling que os americanos chamam com amigos trocando ideia conversando se ele abre mão desse momento para ficar só no mundo digital conectado no mundo digital ele pode estar perdendo a capacidade também de desenvolver algumas habilidades então a autonomia a capacidade de decidir por si só quando está conectado no mundo digital quando está offline vai ser importantíssimo para o jovem vencer porque enquanto você está conectado no instagram passando 3 horas do seu domingo olhando tela e vendo o que as pessoas estão fazendo o que o algoritmo está escolhendo para você ver tem alguém que está estudando duro tem alguém que está no grupo de estudo tem alguém que está com um mestre com um professor com alguém muito inteligente consumindo conteúdo desenvolvendo pensamento crítico se preparando para um futuro melhor então é importante saber qual o caminho deve seguir mas sobre a escolha da profissão depois que o Rossandro falar e a gente começar a discutir eu vou passar qual é a minha impressão sobre qual o caminho como escolher as profissões e como orientar os próprios filhos que profissão que profissão do futuro a gente tem que ter ele não serve só para o adolescente não é para todo mundo né Jamin porque se a gente está em uma era em que as pessoas vão ter que se reinventar cada 5 anos porque você pode estar aqui em uma profissão daqui a pouco ela some está lá com 50 anos e tem que começar do zero reinventar-se ou seja começar de novo vai ser a realidade que a gente vai viver e a pandemia o que ela fez isso que já ia acontecer que já estava acontecendo se processando essas transformações essas estruturas conjugadas com machine learning robótica nanotecnologia engenharia genética CRISP na genética a gente tem tanta coisa que junto vai se conjugar com mudanças drásticas e aí Jamin sabe muito bem disso em que tudo que é feito de rotina vai ser feito por inteligência oficial a gente tem aí questões sociológicas por exemplo embora tenha novas profissões surgindo elas já não são tão capazes de substituir as que estão sumindo então tem uma grande questão aí que pode ser resolvida por um único país tem que ser um esforço global para se resolver ou seja como você lidar com um conjunto de pessoas que vão ficar sem emprego enquanto elas se reinventam isso é uma questão hoje já presente no mundo e o que aconteceu com a pandemia é que isso foi jogado coisas que iam acontecer daqui a 15 anos vão acontecer o ano que vem agora então a velocidade foi muito maior e aí claro a gente pensa na ideia de que se as máquinas vão fazer cada vez mais trabalhos repetitivos vai nos sobrar os aspectos que o Fórum Econômico de Davos colocam muito claramente para a gente que é inteligência emocional pensamento crítico pensamento analítico resolução de problemas complexos a gente tem uma série de questões que entram no que se chama de soft skills habilidades mas eu imagino muito assim a gente antigamente entrava num curso se formava comprava um anel e passava o resto da vida até morrer trabalhando com aquele conhecimento era um bloco fechado hoje é mais ou menos como aquele que a gente encontra você tem que pensar é como se você fosse para um self-service cognitivo o que eu preciso ter como umas 5 ou 6 habilidades vamos lá falar uma língua estrangeira pensamento crítico entender um pouco capacidade o pensamento crítico entra no que a gente chama de educa-mídia que é a educação midiática que já me citou capacidade de saber o que é mentira o que é fake news a gente está nesse mundo atual muito nisso e a gente vai montando conforme o mundo vai mudando eu vou pegando meu lego aqui vou montando uma nova é como se eu fosse puxando outras competências para estar sempre sendo flexível então resiliente flexibilidade vai ser a questão mais central do psiquismo humano é como se o que o espírito experimenta no encarnação fazendo uma coisa só até encarnar a gente vai fazendo no encarnação equivalente a 5 experiências encarnatórias 6 porque a cada mudança de profissão eu vou mudar as pessoas com as quais eu me relaciono os meus desafios e os emocionais serão diferentes e eu vou precisar estar me inventando um torno todo então eu acho até que talvez os espíritos que vão nascer já nesse mundo que é um mundo que muda o tempo todo o tempo todo com uma sociedade inimaginável talvez eles já nasçam cognitivamente prontos para isso para eles não sejam em estresse mas para a gente está sendo porque a gente nasceu para morrer com a profissão e nós somos a geração que nasce com a morte das profissões eternas nós somos a geração que criamos as tecnologias que matamos as profissões eternas só que nós temos um psiquismo como já eu gostaria de dizer uma educação montada no século XIX feita por professores do século XX para espíritos do século XXI então isso está criando é uma mudança de século de milênio nós somos encarnados na mudança de século de milênio então isso está criando uma necessidade de processamento muito rápido para a gente o jeito que essa geração digital já consegue muito bem lidar com o smartphone e tudo que é tecnologia touchscreen e os mais velhos tem mais dificuldade os espíritos que nascem a partir de agora se vão nascer no mundo que está mudando o tempo inteiro eles vão achar estranho quando alguém disser você acredita que as pessoas faziam direito e morriam advogados meu Deus como é que elas suportavam não se matavam não o que eu acho sempre fantástico é a gente ver Kardec antecipando os cenários porque assim a questão que ele vai discutir em lei do trabalho no capítulo 3 ele está discutindo sobre o direito de repouso da velhice ele vai lá discutindo de repente Kardec sai com essa olha só antecipação de cenário há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria esse elemento é a educação não é a educação intelectual mas a educação moral não nos referimos porém a educação moral pelos livros sim aquela que consiste na arte de formar caracteres soft skills soft skills né e que incute hábitos em por quanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos aí ele vai dizer assim sem princípios sem freios entregas a próprio os próprios instintos é de se espantar as conceitos desastrosas que daí decorrem que a gente está vendo muito mais força aqui agora então quando essa arte for conhecida compreendida e praticada esses hábitos vão permitir atravessar menos penosamente os momentos inevitáveis porque é inevitável é inexorável da vida então ele está dizendo assim é necessário entender que para o futuro e ele estava lá gente não tinha nem luz elétrica quanto mais um 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 e simplesmente uma antecipação de uma tendência daquilo que vai acontecer então basicamente a gente percebe essas profundas transformações elas vieram a viver em uma velocidade imensa e o que a gente está querendo dizer aqui é que esse nosso debate não é para os jovens espíritas é para todos os espíritos encarnados porque tem que se reinventar é fala e depois a gente conversa muito a respeito do Harari em 2019 ele lançou um livro 21 lições para o século 21 tem um texto dele que ele fala sobre educação que se chama exatamente educação e ele fala o que é importante ensinar para os nossos filhos no futuro e ele lança luz aos pais sobre o que que realmente será relevante no futuro só que ainda fica muito vago porque o pai se sente vago quando eu digo do ponto de vista familiar não do ponto de vista sistêmico que Harari faz análises sistêmicas o pai a mãe e o responsável estão sempre preocupados em como vão direcionar o filho para alguma profissão e eles têm toda a razão o problema é que nessa relação intergeracional nunca houve tanto desentendimento por causa da falta de compreensão do desaparecimento e surgimento de profissões os pais os pais não aceitam muito que isso está acontecendo não entendem tem medo que os filhos fracassem e tudo bem mas uma das grandes dores que são ocasionadas diante da família é que os pais projetam todas as suas angústias todos os seus sonhos que não foram realizados nas costas do filho então é comum você ter um pai que fala né o santo fala assim meu filho ó você vê um menino de 5 anos o pai fala ó aqui o futuro procurador é a menina de 3 anos com a boneca olha ali a juíza e fala mesmo com a criança assim isso não é ficção e eles começam a projetar tudo aquilo que eles não foram não conseguiram ser nas costas das crianças o que acontece as crianças vão crescendo com esse input no meio do caminho elas vão se super exigindo esse tipo de performance com essa super exigência que elas fazem e eu não estou falando aqui como psicólogo não tá roçando eu peço licença você você é educador cara você pode falar sim então quando quando a criança nasce a criança cresce com esse input ela se sobrecarrega e aí acontece o que o outro pensador que a gente gosta muito que se chama Byung-Chul Han que é um filósofo coreano da atualidade super lúcido fala que se transforma numa numa criança com TDAH numa criança que tem uma série de problemas crises de ansiedade depressão e etc que eles chamam de doenças neuronais que são característica da sociedade do desempenho ou seja a criança de cedo já é obrigada a desempenhar já é obrigada a performar já tem que ser aquilo que o pai nunca foi é o pai que pede pro filho ler mas ele não lê é o pai que pede pro filho estudar mas a gente nunca vê ele estudando e quando o Luciano falou no lifelong learning aí trouxe Kardec de uma forma brilhante falando Kardec falando no soft skills Kardec foi o grande precursor do lifelong learning quando ele disse que o espírito vai ter que estudar o resto da vida que nós estamos em constante evolução além dele ter sido o precursor na educação socioemocional no soft skills ele também foi no lifelong learning e os pais precisam entender que o filho quando escolheu uma profissão ele não vai escolher uma profissão pro resto da vida já se falou isso aqui obviamente isso não pode levar a uma irresponsabilidade o que que o adolescente tem que ter primeiro a humildade pra poder ouvir a opinião do pai também é preciso ouvir a opinião de todas as pessoas o pai os filhos precisam também ouvir a opinião dos pais porque eles querem de fato que o filho siga mais seguro o filho não fazer uma bobeira uma bobagem na vida então o filho jovem tem que fazer escutar e ponderar a opinião dos pais tem que fazer isso tem que ouvir as pessoas profissionais do mercado que realizam aquela atividade e que são bem sucedidos sim porque hoje em dia tá muito em moda e a gente vê grandes autoridades da educação e do poder público falando que você não se você for psicólogo sociólogo historiador ou pedagogo você não vai fazer nada você não vai ser bem sucedido e o que a gente vê é exatamente o contrário a gente vê historiadores brilhantes nós falamos aqui em duas pessoas já o Harari que é um historiador e é brilhante tem mudado o mundo temos outro aqui um psicólogo aqui na mesa Rossandro que é um psicólogo que também tá mudando o mundo né mudando a forma como as pessoas enxergam a família ele tem alta conta se eu acreditar nisso já pensasse todos os exemplos que foram colocados aqui na mesa temos você vê esse negócio Jaime porque você falou uma coisa aí que aquela sensação assim que tudo tá fora da ordem por exemplo ou você tem pais que são muito permissivos e não exigem e terminam não desenvolvendo quase potencial nenhum e comprometendo a encarnação daquela criatura profundamente ou tem pais que entram nessa ideia de produtividade querem que um filho com 5 anos de idade já tenha um postdoc em Harvard e sufocam a criança de atividades as crianças não tem infância não brincam não são felizes não desenvolvem cognitivamente elas puxam o cabelo conseguem passar no vestibular como aconteceu aqui com um amigo meu quando foi comitar a filha ela tinha passado medicina ela fez em que posição no segundo período ela quase se matava de depressão por causa disso ou seja a ideia é concorrência aí você percebe não tem infância não brinca não conversa é um exagero porque assim o espírito primeiro a gente é eterno primeira coisa vamos lembrar disso e outra coisa a cada fase tem coisas que são aprendidas por exemplo brincar na infância espaço lúdico que é o que vai gerar o pensamento criativo inovador solucionar problemas complexos é a criança tentar criar o brinquedo ficar não ficar super obrigada a um conjunto de atividades que tem pais que colocam para aprender inglês alemão fazer xadrez jogar ir para o balé não sei o que não tem para estudar para interagir com os pais elas ficam sufocadas deprimidas tristes ou então não faz o que quiser quando quiser aí já vi famílias que o cara está no quinto curso aí ele começou e não se identificou tem dificuldades como entender a profissão que me faça que faça melhor minha missão estou perdido apesar da idade ainda colocou aqui no final a missão a missão não tem a ver com a profissão não tem a ver com a forma como você se entrega para a vida tá então assim você não pensa assim então você tem que pensar eu vou cumprir minha missão por que não cumprir de uma forma prazerosa então por exemplo se eu gosto de fazer uma coisa da área e tal por que não fazer uma missão nessa por exemplo eu sou psicólogo hoje atendo nessa eu considero que eu atendo de outro modo eu não tenho mais um consultório um atendimento individual que eu faço um atendimento coletivo é a minha visão certo então assim isso é prazeroso não é que não tenha esforço não é que não tenha cansaço não confunda com um mundo mágico de viver como se fosse um circo soleil mas não importa o que eu vou fazer o que eu tenho que fazer é sempre fazer com compromisso com ética com competência e entendendo que enquanto eu pago as minhas contas eu ajudo as pessoas esse é o objetivo todos nós temos que pagar contas estamos no mundo de expiações e provas que também é o mundo dos boletos no mundo de expiações e provas tem boletos então na restração dos mundos todas as profissões elas cumprem um papel a nossa sociedade egoísta narcisista e doente é que acham que uns são superiores aos outros quanto mais a gente avançar a gente vai perceber a importância de cada um cumprindo um papel que não é fixo porque as pessoas são espíritos eternos no processo evolutivo uma hora estão nesse momento fazendo tal coisa amanhã vão estar fazendo outra coisa e agora não vai ser mais nem de uma encarnação para outra na mesma encarnação a galera vai fazer várias coisas entende? são experiências juntos numa mesma encarnação então qual é a grande missão de todos nós? Servir a missão é servir o importante é que você sirva seja útil e acrescente na sociedade a sua presença e a sua competência o que você vai fazer são escolhas do espírito que tem completa liberdade para fazer isso e claro se eu tenho que servir para a humanidade por que não fazer isso em uma coisa que me dá para fazer? tem um capítulo no pensamento e vida que se chama profissão e nesse capítulo Emmanuel fala de abnegação tem uma palestra minha inclusive aqui no youtube depois você pode procurar eu não estou vendo o nome dela que fala sobre isso que é quando o profissional deixa de ser um um bom matemático passa a ser um cientista quando ele se transforma num grande matemático e aí ele se torna num bem feitor quando ele faz isso de objeto de transformação do mundo ou seja quando ele realmente vai fazer alguma coisa pelo outro então vale a pena dar essa leitura do pensamento e vida capítulo profissão eu acho que às vezes a gente exagera nessa coisa da vocação sabe assim tipo a gente se invoca no fundo a gente tem que eu lembro muito do Confúcio que diz assim o segredo da felicidade não é necessariamente só fazer o que se gosta mas aprender a gostar daquilo que se faz psicologia nunca estava no meu nunca esteve no meu radar quando eu era uma adolescente nunca esteve no meu radar né então assim quando eu realmente eu queria fazer ciências políticas meu desejo era isso o outro curso era arquitetura meu sonho até hoje eu gosto muito mas eu não gostava de matemática e nem tinha em Campina Grande na época o curso de arquitetura então quando eu fui fazer sociologia era uma substituição de ciências políticas já que só não tinha Campina Grande mas sociologia era uma ciência irmã próxima e aí eu pensei tinha duas universidades aqui hoje tem várias tinha duas eu pensei vou fazer a outra psicologia vou ter psicologia e quando eu passei fiz exatamente o que já me falou um pensamento solitarista qual vai me dar resultado no seu primeiro eu peguei uma profissão que não era que estava no meu radar entrei nela vou fazer acontecer nela e hoje eu posso estudar filosofia sociologia história consumir arquitetura não vou fazer um curso mas consumir arquitetura como produto e aí você consegue conciliar então assim senão você vai ficar ah eu não me identifiquei com direito aí eu comecei arte mas não me identifiquei com arte aí eu comecei a fazer arte e mídia não me identifiquei com arte e mídia eu comecei a fazer computação como é que você vai morrer desencarnar sem se identificar nada então você precisa ter a coragem né a responsabilidade de entender em algum momento você tem que ser autosuficiente independente e em qualquer área um mínimo de dedicação faz com que você se torne um bom profissional e como já muito bem colocou hoje em dia qualquer pessoa em qualquer área se for bom naquilo que faz não tem que ser o melhor do mundo não se ele for bom naquilo que ele faz ele consegue se manter dignamente financeiramente sendo bom naquilo que faz então sempre que a gente vai fazer alguma coisa na vida eu sempre penso no plano A B e C o Jaime sabe disso né Jaime eu sempre estou no plano A B e C por exemplo eu comecei fazendo todas essas coisas de trabalho ali dos 14 anos para pagar conta não era minha não o dinheiro para mim não era para casa para pagar comida eu comecei a trabalhar com coisas para pagar conta de casa mesmo depois eu comecei aí quando eu comecei a finalmente trabalhar com psicologia eu tinha estava lá na universidade psicologia comecei a sentir desgaste vocal na aula aí eu não podia sair eu tive que esperar o consultório se consolidar para poder a renda de consultório ser maior que a da universidade aí quando isso aconteceu aí eu deixei a universidade aí veio palestra palestra e consultório aí eu disse eu quero ir para aqui eu sinto que eu posso contribuir mais aqui mas eu esperei anos para que aqui fosse maior que aqui então você olha hoje mas com 20 anos que eu comecei a planejar tudo isso vou fazer 50 o ano que vem vou fazer 50 o ano que vem eu fui fazendo um planejamento agora isso aqui sai para isso aqui entrar né e na minha cabeça é assim eu tenho o plano de voltar para o plano A por exemplo não existe mais palestra no mundo eu volto para o consultório sem problema nenhum entendeu não tem mais consultório vou tentar dar aula entendeu não tem aula eu volto a fazer design vou fazer alguma marca do computador para a galera volto a digitar trabalho porque essas habilidades ficaram então preciso ter planos eu tenho que ter uma base de um plano A, B e C isso é fundamental não coloca é aquele ditado clássico né Betinho e Jair não coloca todos os ovos da cesta numa única cesta a única cesta a gente tem que ter assim e nesse mundo de mudança constante os soft skills são justamente isso eu tenho um conjunto de habilidades como se fosse um montinho de peça de Lego junto aqui isso aqui o mercado agora é assim agora sim aí eu pus para cá posto para cá agora eu vou incrementar essa daqui que estacionaram daqui a pouco volta outra é esse o mundo que está agora e o que é isso? é lei do progresso só que agora num nível hard de aceleração velocidade velocidade é velocidade 5 daquela música é o 5G da reencarnação meu amigo você não precisa esperar eu acho que uma coisa muito importante você não precisa esperar que aquilo que você está almejando aconteça para ser feliz você tem que ser feliz agora no caminho com tudo que você está buscando que é um dos grandes problemas a gente fica esperando que lá eu vou alcançar essa felicidade é agora com bom humor enfrentando essa dificuldade e aí pessoal no dia 15 de novembro junto com a Patrícia e com o André no nato tivemos um ponto bem específico principalmente nesse tempo que a gente viveu e está vivendo tipo a pandemia que é você tem medo da morte? e dois psicólogos com visões da psicologia do espiritismo nos abraçaram com esse tema principalmente dentro de tudo que a gente acredita e a encarnação e também dialéticas do mundo material vão aí os melhores momentos para vocês a gente morre de medo de morrer e que bom que a gente morre de medo de morrer porque é um instinto natural de preservação se a gente não tivesse esse instinto de preservação aí teríamos problemas porque a gente se colocaria em risco o tempo todo então é natural não é só o apego nós temos muito medo da dor a gente não sabe se vai doer para morrer se na hora que a gente desencarnar como é que vai ser eu vou ficar lá arrastando corrente no umbral e aí é tanta história que a gente escuta que causa um bocado de pavor mesmo e na verdade é esse instinto de preservação que faz com que queiramos ficar aqui e tem também essa questão emocional nós somos muito apegados não só às coisas mas às pessoas quantos de nós porque quando eles se fazem essa pergunta eu me fiz não sei se vocês se fizeram eu fiz essa pergunta a mim mesma enquanto ela estava perguntando qual que é seu medo aí eu pensei poxa deixar minhas filhas elas ainda dependem de mim e né porque estão crescendo e tal e você começa a arrumar um bocado de coisas que você vai perceber que é um apego então é um apego natural por quê? porque nós amamos não é só um apego às coisas é natural que nós tenhamos apego às pessoas mas o interessante disso tudo é a gente começar a entender assim a gente não tem que ter medo da morte por egoísmo ou porque nós somos fracos não é porque nós estamos com o instinto de autopreservação que é natural qualquer animalzinho tem qualquer animalzinho vai defender a sua vida e foi falado pra gente no evangelho que a gente tem que cuidar do corpo e do espírito e essa autopreservação faz parte de cuidar do corpo é natural então muitas vezes eu gosto de trazer esse tema da morte como uma visão mais introspectiva mais de autodesenvolvimento mesmo a gente começa falando assim primeiro que tá certo tem que ter medo da morte receio eu dou mais pra receio da morte por quê? porque eu tô vivo e quem não tem medo da morte é porque não tá vivendo ou já está morto e às vezes nem sabe tá pouco conectado com as forças da vida tá pouco conectado com o nascer do sol tá pouco conectado com o ar que respira tá pouco conectado com o abraço o sorriso a fraternidade o que ele pode fazer em um dia um dia ele pode salvar soerguer abençoar não só a ele mas tantas pessoas ao seu redor então quando você tá desconectado desse poder pessoal a espiritualidade já aponta que você está trabalhando com forças de morte e aí nós já morremos tantas vezes quando eu fico pensando assim quantas vezes nós já nascemos e morremos quantas vezes quantas e quantas vezes mesmo assim a gente tá ali lutando pela vida acho que em parte porque nessas histórias que a gente vai desencarnando pra trás como a gente tá na melhor fase agora a gente sabe que às vezes a gente morre deixando um monte de coisa por fazer a gente desencarna deixando um monte de pendência por aí e aí fica aquele receiozinho é mesmo tem a questão do apego tem a questão do egoísmo tem a questão do medo da morte do desconhecido mas eu gosto muito de pensar que nosso nosso receio de morrer é justamente esse receio de saber que a gente ainda não fez todo possível quando a gente tá em paz com esse todo possível nossa você vive destemidamente né vive um dia de cada vez sempre focado no presente o que mais me preocupa nas pessoas que tem medo da morte é que elas ficam deslocadas no tempo elas ficam no lugar onde não é o hoje elas ficam olhando uma coisa no futuro olhando uma situação em que ela não tá vivendo né fica preocupado com um monte de coisas que podem acontecer e deixa de prestar atenção no que tem hoje aqui no presente que é muito legal e aí quando presentificar é estar vivo prestar atenção nas pessoas no que fala no que vive no que come como respira como anda é estar vivo e aí quando você tá com esse medo do morrer muitas vezes você se desloca pro tempo vendo tragédias imaginando coisas e isso prejudica seu seu movimento de internalização sua reforma íntima morrer é a única certeza que você tem a gente tem acabou nasceu você tem lá toda uma história uma trajetória no seu DNA dizendo quando que isso vai acontecer pode ser interrompido no meio do caminho por acidentes e outras coisas mas você já sabe que vai desencarnar muito mais preocupado fico eu é se eu estou morto enquanto vivo se eu estou agindo da melhor forma possível atento em paz fazendo o meu melhor todos os dias pra não ser chamado por Jesus daqueles mortos que andam acho que é um pouco isso que eu queria falar com vocês hoje porque a vida é feita de planos de metas de sonhos de objetivos que a gente corre atrás que a gente vai lá projeta pensa e vai atrás pra fazer e isso nos faz crescer porque nós aprendemos é com o processo da vida porque apesar de quando nascemos nós temos uma existência traçada e nós não sabemos quanto tempo ela vai durar uma coisa nós sabemos é que o nosso comprometimento ele é com o processo é no processo que nós aprendemos é no processo que nós desenvolvemos que a gente vem aqui e resgata as nossas falhas ou aprendizados que precisávamos ter e já estava lá bem organizadinho lá no seu projeto encarnatório então tem hora que a gente brinca e fala assim tomara que eu não tenha cumprido tudo porque eu tenho um bocado de coisa que eu quero fazer a gente brinca com essas coisas por quê? justamente por isso e é muito interessante como não adianta a gente se revoltar diante disso ou temer mas o melhor disso tudo é podermos curtir é podermos fazer tudo que está ao seu alcance hoje nós lógico que nós temos medo de morrer quem é que não pensou inclusive um dos sintomas que a gente tem percebido muito com quem contrai a covid é a ansiedade e muita gente tem medo de dormir vocês acreditam? várias pessoas que eu atendi relataram medo de dormir porque achavam que ao dormir iriam morrer isso foi uma coisa que aconteceu assim de forma muito recorrente então gera um transtorno de ansiedade você fica muito ansioso de pensar e se eu dormir parar de respirar muitos idosos ficam assim não, não tem medo de morrer eu tenho medo de sentir falta de ar se morrer de uma vez ok então eu tenho medo de que? de sofrer então sempre que nós falamos do medo do sofrimento é que nós buscamos uma, como diz uma via mais curta para que a gente saia desse estresse do sofrimento a possibilidade de sofrer faz com que a gente fique muito ansioso isso gera algumas alterações no nosso corpo físico que desgasta muito a nossa energia vital e faz com que a gente entre no desequilíbrio muitas pessoas entram em depressão entram numa fadiga num cansaço absurdo de ficar nesse estado de alerta o tempo todo então a possibilidade da morte a possibilidade de passar um susto a possibilidade de morrer ela gera vários transtornos ela vai inundar o seu corpo sabe de substâncias que vão fazer uma alteração e muitas vezes pode culminar aí em algumas doenças chamadas de crônicas tipo uma gastrite nervosa úlcera nervosa né uma respiração é é muito rápida onde você não faz uma oxigenação perfeita você vai gerar fraqueza muscular problemas nos rins e na bexiga quando você está com medo diarreia síndrome do colo irritável então muita coisa pode ser gerada por esse medo de morrer é o pensamento que passa a existir nesse plano então quanto melhor você conseguir dialogar com seus pais sobre assuntos que são tabus melhor ainda falar sobre e se e quando acontecer quando acontecesse e acontecesse e acontecesse como seria muitas pessoas falam assim ai menino não fala disso não que atrai ora bobagem falar sobre um tema é esclarecer sobre um tema compreender sobre um tema te torna mais forte pra pra vivenciá-lo conhecereis a verdade a verdade vos libertará do que? do medo é possível morrer? é possível morrer o que que acontece quando após o desencarne de alguém após a morte de alguém dialogue sobre isso agora importante sempre 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 a oração a oração é um modelo tão interessante de equilíbrio emocional uma boa oração é sempre terapêutica ela consegue colocar você de frente com as suas questões e se você conseguir desnudar mesmo a alma senhor eu tenho medo o senhor pode me esclarecer eu sei que o senhor é maior do que nós eu sei que o senhor nos ama mais do que eu posso sequer compreender e é isso mesmo você tá lá com seu mentor seu anjo da guarda seu mentor ao seu lado muitas vezes você tá vinculado àquela mãe àquele pai a duas, três, quatro encarnações e o mentor tá a quinze, vinte trabalhando pela evolução deles tem toda uma rede de amor em torno das pessoas em torno de você por exemplo e compreenda a lei de adoração não tá aí de graça toda e qualquer questão é menor do que o Deus que você crê e esse Deus te ama e ama seu pai ama sua mãe ama de tio titia quem quer que seja o fim de um projeto de um de um de um projeto dentro de um programa de projetos é apenas um momento para lições aprendidas trazer isso por meio da fé da oração e do diálogo praticamente é algo muito importante portanto papais, mamães titios, titios filhinhos conversem dialoguem sobre esses temas não deixem que eles sejam uma mística tabu quaisquer temas que sejam sexualidade morte independência saída de casa envelhecimento são temas que o diálogo aberto sincero a luz do evangelho coloca o tema no seu evangelho no lar coloca esse tema no evangelho no mar e venci uma compreensão a luz da doutrina espírita a luz do evangelho o que Jesus teria a pensar sobre isso o que que esses apóstolos maravilhosos do Cristo teriam a falar sobre isso que a doutrina pode falar sobre isso praticamente coloca esse tema qualquer tema tabu particularmente esse dentro do seu evangelho e seja feliz trazendo Deus para esse momento de aprendizado onde tem a fé o medo a fé fé sentida experimentada mesmo o medo é a ausência dessa fé onde tem a fé esclarecida racionalizada emocionalmente equilibrada o medo o medo não tem condição de fazer frente a ele ah meus queridos assim nós morremos como vivemos né e assim todo dia nós morremos todo dia você fecha o olhinho na cama e abre o olho você está num outro dia num outro num outro momento com novas oportunidades então desencarnou você vai para um lugar onde suas consciências seu padrão emocional vibratório vai estar mais ou menos ok tem gente que tem medo disso porque ai meu Deus se eu vou passar por algum lugar complicado não quero passar por esse lugar o pessoal assiste um filme ou lê o livro André Luiz e vê que ele ficou oito anos num brau e aí eu não quero passar por aquilo de jeito nenhum tem pessoas que vivem a vida preocupados se vão ou não para um brau ok viva a vida pensando aqui no que você pode fazer no bem sem olhar quem sem contar nada a ninguém mas desencarnou primeiro morreu a vida continua certo e aí você vai poder numa visão estreita você vai poder encontrar pessoas amadas você será observado e acolhido por seres que te amam e cuidam de você há mais tempo vai ter entendimentos extraordinários sobre aquilo que poderia ter sido feito e não foi ou aquilo que você ainda se comprometerá a fazer então como eu disse é o final de um projeto onde você vai ter um momento de lições aprendidas vai dormir em algum lugar vai acordar num outro lugar com outros seres outras pessoas novas oportunidades de aprendizado então nada tema tenha fé não se preocupe se você ficar um pouquinho perdido por algum tempo se preocupa não vai ter gente que vai te encontrar vai te encontrar vai te levar para um lugar muito legal onde seu aprendizado vai continuar e já caminhando do meio para o final de novembro tivemos no dia 22 de novembro uma live que foi o que? top na balada e foi jovem bora para a balada com os queridos Rafael Vargas e Ana Clara Gauch trouxeram várias perspectivas desse ambiente de ir ou não para a balada e aí ansiosos bora nessa ver os melhores momentos dessa live sensacional? você tem que obviamente saber escolher os rolês que você vai pelo amor de Deus tudo na vida os perigos e as coisas que são desenergizantes que podem te deixar mal não são só das festas e das baladas são dos locais às vezes gente mil coisas às vezes não são legais de fazer então você precisa estar atento e saber até que ponto isso varia de pessoa por pessoa porque tem pessoas que igual eu falei daquela questão de você se conhecer para você saber aquilo que você gosta de verdade porque quando você for você está podendo se expressar de uma forma genuína qual tipo de música que você gosta qual tipo de lugar que você gosta agora sobre os perigos e aí eu falo para os pais existem perigos em toda parte de fato mas é importante a gente também não ficar paranoico porque senão a gente fica totalmente isolado e nunca mais sai nunca mais se diverte e nunca mais está em contato com os nossos amigos e aí você tem que ter a responsabilidade e essa autenticidade para saber onde que você vai você vai tipo assim hoje eu vou só para preencher aquele vazio porque eu estou perdidão se resolve primeiro para depois você saber para onde você vai e ter obviamente eu acredito que tem lugares que você deva ir e lugares que você não deva ir e às vezes você até ficar prestando atenção na sua intuição que fala assim hoje eu estou sentindo que eu não devo ir naquele lugar ah mas hoje eu estou sentindo que eu já eu devo ir e aí você precisa desenvolver isso daí para você saber onde que você vai e onde você não vai sobre estilos de música eu acho que todos são válidos e você precisa avaliar dentro do que você gosta só que quando a gente é jovem é muito difícil tomar essa decisão de o que fazer né ai para onde eu vou mas todos os meus amigos vão mas eu não curto e a gente realmente acaba indo por influência né você nem está afim de ir e uma das coisas que o Vargas falou que eu achei assim perfeito é que a gente não se escuta né porque quando a gente é jovem a gente sente lá fala hum hoje aquela intuição de mãe que vem você falando hoje não era um bom dia você acaba indo e fazendo opções erradas né infelizmente hoje algumas baladas quiçá a maioria né a grande maioria elas foram tomadas por movimentos que são excessos como é que fala direcionados para pornografia né apologia a drogas e quando a gente está com uma cabeça mais fraca né a gente acaba se deixando levar por essas coisas que são expostas lá e que mostra muitas vezes que o jovem se ele não usar aquilo se ele não participar daquilo ele simplesmente não faz parte de uma sociedade não faz parte de um contexto então a gente tem que tomar muito cuidado com isso foi o que o Vargas falou muitas vezes a gente vai né não está afim e acaba não se conhecendo legal e aí tem que ficar escutando pai e mãe sendo que a gente já tem essa capacidade de fazer esse discernimento peraí eu vou vai ter uma galera usando as coisas legais vale a pena eu nem gosto tanto assim será vai trazer uma energia legal vai trazer companhia legal o Raul Teixeira falou isso e eu achei legal porque ele fala assim a gente tem que ensinar os nossos jovens que eles são livres mas que eles precisam saber usar essa liberdade dentro do que eles vivem então as vezes a gente fica muito preocupado meu Deus meu Deus meu Deus e não deixa o jovem pensar a respeito do que ele pode de como ele deve lidar com isso ele vai errar vai a gente errou né só que ele precisa ter essa maturidade não, peraí e hoje em dia não sei eu vejo jovens que andam comigo assim que andam comigo né tô me achando jovem aqui enfim que eles têm muito mais pulso do que eu na minha época eu na minha época era meio tipo ai eu vou ter que ir vai todo mundo os jovens de hoje em dia tipo não não tô afim eu não vou e eu acho isso massa a Leti tá perguntando aqui como agir quando pessoas próximas bebem você precisa conviver mas acaba se afastando por se sentir mal com as energias da casa onde estão consumindo bebida alcoólica cara eu acho que esse lance assim de tipo se não tá te agradando eu acho que é provável que você tá no lugar errado assim eu acho que tá com a galera errada no rolê é tem uma parada que dentro da doutrina espírita fala é afinidade as pessoas que você tá perto que tá ali se divertindo ali por exemplo eu Betinho quando a gente tá na reunião mediúnica lá cara é palhaçada é a entrada de palhaçada a gente tem uma afinidade muito boa assim a gente brinca conversa e tal independente do ambiente a gente tá ali conectado e tudo então é muito nós temos uma afinidade boa assim como a Ana quando encontra a Ana e o Gaucho na Cogedef a gente fica rindo pra caramba a gente tem uma afinidade boa se a gente tivesse uma festa se a gente tivesse em qualquer lugar a gente estaria trocando ideia e rindo da mesma forma então é importante você prestar atenção se você tá ali de verdade agora eu tenho vários amigos que bebem e tal e eu não tenho o menor problema com isso e eu nunca bebi e continuo me relacionando super bem com eles e é super possível você ter uma relação com pessoas que tem comportamentos diferentes dos seus também e tá tudo bem eu tenho também inúmeros amigos que gostam de fazer outras coisas que eu não gosto mas às vezes eu não vou e quando eles fazem um rolê que tá mais parecido com a minha vibe eu vou então é importante eu acho isso muito importante de você avaliar se você tá indo porque você tá com medo de ficar só ou você tá se sentindo meio forçado tá com medo de seus amigos deixarem de ser seus amigos e é algo que pode acontecer eu digo pra vocês que às vezes um amigo meu teu vai te oferecer uma bebida vai te oferecer alguma parada e você vai falar assim pô mano valeu mas eu não devo tô tranquilo e ele vai deixar de ser seu amigo por isso mas aí é melhor que ele não seja o seu amigo mesmo entendeu porque se a amizade de vocês é vinculada a um objeto é importante que você busque outras e deixa ele tudo bem não é que você é melhor ou pior que ninguém tá mas é porque ele tem outras prioridades e você também tem outras prioridades então é assim resolver a sua vida e seguir em frente e se conectar com outras pessoas enquanto você vai ficar preso nesses rolês segue em frente e se conecta com outras pessoas que tem um rolê parecido com o seu eu acho que essa é a parada então longe da gente criticar quem vai e bebe e tudo mais eu tenho outra escolha pessoal de vida eu não bebo eu sempre fui em bar festa show nunca bebi e sempre me diverti muito inclusive então e todas as pessoas que foram comigo às vezes bebiam mas nada que me incomodasse se tá te incomodando liga esse alerta e vê se você tá no lugar certo e vê se você tá até com as pessoas certas porque às vezes a gente se apega às pessoas também o ser humano ele é muito social ele quer fazer parte de um grupo então assim você tá no mesmo ambiente é legal você se posicionar você deve se posicionar e deixar que assim a coisa flua de uma forma que não fique pesada pra você que você escolha e observe onde você está com quem você está porque a energia que você leva pode não ser a mesma que você traz então pense pergunta pra galera e sair pra balada pra ficar pegar geral hoje ou hoje perdão ouço muitos jovens falando que tá na moda o que vocês pensam sobre isso? mas olha só gente a pergunta do André é muito boa e muito pertinente eu acho que não só para os jovens eu acho que pra todo mundo num contexto geral porque hoje em dia a gente tem muito a ideia de que é importante a gente bolulou todo mundo aqui mas a gente tem uma responsabilidade afetiva com as pessoas com a troca de energia que a gente faz e extremamente importante diga-se de passagem não é só qualquer relacionamento que você trilha com alguém que você trava com alguém é você tá se relacionando trocando a sua energia além do que o ideal seria que você primeiro desse uma oportunidade concreta pra conhecer aquela pessoa porque a intenção que você tá indo e pegando todo mundo é pura e simplesmente pela veracidade com que os seus hormônios na adolescência na juventude estão gritando e falando meu Deus eu preciso eu preciso não você não precisa eu quando era jovem eu sempre namorei tive namorado que hoje em dia não sei se ainda existe isso tem essa parada do crush que eu ainda tô me acostumando com essas nomenclaturas então assim hoje em dia as pessoas ainda namoram então beleza então a gente já ia direto para um namoro por quê? porque o namoro você dá a oportunidade de conhecer aquela pessoa você não tá trocando energia com várias pessoas fora do que fora assim que você né tá fazendo um bololô enérgico ali um bololô de espírito um bololô e aí o que exatamente você quer com isso o que exatamente você quer deixar quando você troca energia com a pessoa você deixa a sua energia e leva dela você não conhece às vezes a pessoa é uma pessoa massa mas você foi direto a um ponto que poderia ter esperado que você poderia ter de uma forma madura sem trocar essa energia sexual a gente troca energia sexual não só de fato indo pra cama com a pessoa se relacionando sexualmente a gente troca energia sexual no olhar a gente troca energia sexual quando a gente cria alguma coisa porque é a nossa fonte criadora a gente troca energia sexual quando a gente tem uma conversa massa a gente troca energia sexual quando a gente olha pra pessoa no olhar então assim o que exatamente você quer com isso qual é a intenção você se tá preenchendo tentando preencher algum vazio nessa ideia de ficar com todo mundo é uma coisa que você acha que realmente é produtivo sem contar que assim eu acho que uma das coisas que muitos jovens passam porém eles não refletem do que às vezes a gente sai magoando uma porção de gente nessa ideia de eu vou pegar todo mundo e aí eu tô pegando todo mundo ao mesmo tempo eu não tô conhecendo ninguém e você acaba magoando alguém então com certeza você já foi magoado mas continua fazendo isso com as outras pessoas então assim energia sexual é uma coisa sagrada não é porque o nome sexual não é isso a energia sexual é a nossa fonte criadora a energia sexual ela é tudo por que sair compartilhando devastando trocando conversa troca ideia com a pessoa às vezes a pessoa é massa demais e aí você sai atropelando isso é o que é pra preencher um vazio a gente preenche vazio de várias outras formas às vezes aquela pessoa que você pegou ou aquela cinco que você pegou pegou pode falar né que você ficou na balada são pessoas incríveis que iam preencher o seu vazio de uma outra forma mas você não deu essa oportunidade então eu acho que o legal é que a gente vai com calma a reflexão da Ana é muito legal que é a parada que eu tô batendo na tecla desde o início qual que é a parada você tá preenchendo o seu vazio com alguma coisa ou você está sendo genuína ou genuína né o que que tá rolando quando você vai pegar cinco, seis, sete, oito pessoas na balada você volta pra casa ainda meio triste não precisa ser na balada não porque eu sei que na na nossa na nossa sala por exemplo a gente quando vai pras festas das turmas e tal fica lá um monte de gente aí o que que rolou o que que isso acrescentou na sua vida é claro que faz parte você ficar com uma pessoa conhecer até pra você saber se você quer desenvolver uma relação com ela eu acho que isso faz super parte porém tudo tem que ser com muita responsabilidade emocional porque você tá lidando com a vida de outra pessoa com a sua vida a energia de outra pessoa e a sua energia e você pode se adoecer de vários níveis você pode adoecer fisicamente por causa disso você pode adoecer de várias formas e pode não ter mais volta alguns alguns tipos de escolha podem nunca mais ter volta pra sua vida então eu acho que essa visão do cuidado das emoções eu acho que ele é o primordial em tudo pra você ter noção da responsabilidade de que você vai agir na sua vida então eu acho que o cuidado acima de tudo usando uma droga que tá bebendo não bebam não bebam nenhuma pílula na balada então tu bebeu uma pílula pra ficar muito doido o Cássio ele me induziu ao erro tá eu queria dizer isso e aí o espírito quer aquela sensação então ele fica perto de você porque ele precisa daquela sensação ah Ana ele vai comigo pra casa olha ou então ah eu não usei nada mas tá lá falando mal de todo mundo da roupa de todo mundo fazendo mexerico fofoca tem espírito que precisa dessa energia que eu sim então assim por que que o médium passa mal ele tá com um para-raio na cabeça aqui então assim às vezes o coitado do espírito não tá nem sabendo o que tá acontecendo aí ele olhou ele viu um holofote aí ele fala ei vou praquele holofote ali e ele vai porque ele tá olhando pra você você é capaz de de dar por exemplo passividade de ajudar de amenizar a dor dele porque às vezes a gente acha que o espírito tá chegando perto da gente só pra sei lá pra zoar pra falar qualquer coisa pra nos machucar não ele também é um espírito em sofrimento ele também precisa de ajuda e aí ele olha pro seu holofote e fala é ali é ali a solução do meu problema aí ele encosta em você aí você no meio da balada aí tu já nossa dá uma dor de estômago nossa vontade de chorar uma dor de estômago nossa exatamente aí você tipo uai por que às vezes você nem sabe que é médium ainda mas pra quem já sabe galera olha só isso não é só na balada é em casa a gente tá assistindo um filme o pautorano quebrando porrada tiro aí você já começa a sentir mal filme de terror então assim a gente atrai a sintonia com a qual a gente estabelece então se você estabelecer uma sintonia mais baixa é uma questão simples você vai entrar em sintonia com quem tá nessa vibração mais baixa o médium infelizmente ele pode tá assim às vezes ele tá de boa aí ele aí ele já começa a passar mal então assim o médium na balada é muito complicado ai Ana então o médium nunca mais sair pra balada vai vai porque ele vai aprender a dominar os instintos essa coisa da aproximação ele vai conseguir se libertar dessa aproximação como? você vai fazer uma prece Ana vai fazer uma prece na balada vai eu já fiz como o médium eu já fiz várias vezes inclusive e aí você vai fazer uma prece vai pedir pro espírito ser encaminhado eu inclusive às vezes eu ia até pro banheiro ô Deus é momento revelação o que acontece na live fica na live hein gente quem já fez prece no banheiro levanta a mão opa autopasse no banheiro da balada ai meu Deus não velho pelo amor de Deus você é ridículo e eu ficava eu ficava eu ficava pro espírito por favor ah não gente os espíritos estão derrubando meu celular aqui não você tá na balada eles estão empolgados aí eu ficava pelo amor de Deus aqui não é o momento então você acaba fazendo prece pra que o espírito seja encaminhado pra um momento adequado pra um lugar adequado pra que ele seja atendido e à medida que o médium vai estudando vai trabalhando vai aprendendo a dominar tudo isso ele consegue ter uma vida muito tranquila mas nem sempre isso vem com a juventude né às vezes a juventude não traz essa parada da gente se ligar como é que a gente se livra desse momento e aí a gente acaba surtando na balada desmaia na balada nem sabe que começa a chorar na balada então assim sejam conscientes principalmente com a mediunidade o que que eu acho já passei mal na balada com o médium sim passei mal na balada principalmente na adolescência que eu não sabia que eu era médium então eu passava muito mal e eu não sabia o porquê realmente não compreendi o que que tava rolando o que a gente tem tem que entender que a mediunidade é uma parada física né ela tá no seu corpo você nasceu com a mediunidade aí no seu corpinho então suas emoções meio bagunçadas as coisas que você usa ou que você bebe claro isso que vai fazer vai influenciar na sua mediunidade afetou seu corpo afetou a sua mediunidade todo mundo galera todo mundo é influenciado o tempo todo e quem é que tá perto de você não tem aquela frase lá diga-me com quem andas que eu te direi isso quem é você muda aí diga-me quem é que eu te tirei com quem andas né quem essa frase é antiguíssima aí todo mundo sabe Bezerra deve ter dito isso aí mas a parada é a seguinte todo mundo sabe que os espíritos que estão perto de você são espíritos que combinam com você não sei todo mundo que fala ah são os obsessores eu vou pra balada você obsediado você vai pra balada e você vai ter um monte de amigo encarnado e desencarnado que vai tá aproveitando a festa com você de acordo com o que você é é importante você ter essa noção e galera pra encerrar com muito carinho o mês de novembro a gente teve a live com o tema me dá um like com Marina Miranda do bloguinha da Nória Internação Estela Albato psicóloga que trouxe visões dentro desse mundo das redes sociais interação dos jovens toda ansiedade e cobrança de ter esse retorno de like sim ou não e aí bora ver os melhores momentos então essa parada de like no Instagram não é só no Instagram né nas redes sociais assim como tudo como apareceu aí nosso jovem ele particularmente não se encaixava tanto nessa pressão né mas eu acho que é uma pressão porque é mais um ambiente que a gente tem de se mostrar assim né de conhecer gente de mostrar quem a gente é de mostrar nossa personalidade e a gente na verdade eu acho que é só mais um espaço que acaba sendo que coloca essa pressão mas essa pressão existe em outros ambientes também né fica um pouco mais evidenciado eu acho porque tem essa coisa dos números né tipo assim se você não tem muitos amigos mas você tem alguns sua vida passa agora quando a gente começa a colocar números número de seguidores número de likes número de quantos que estão vendo sua live ou seus stories e isso facilita muito a comparação né porque aí é um número você fala pô eu só tinha 10 o plano tinha 20 ou o outro tinha 5 mil ou o outro tinha 1 milhão e 300 então fica muito fácil de compartilhar de compartilhar não de comparar né e aí eu acho que é que o bicho pega porque a gente acaba se comparando e a gente tem o assim o péssimo hábito de se comparar com se comparar em momentos em que a gente não tá bem e se comparar normalmente com pessoas que estão melhor do que a gente naquele momento ou naquele ambiente ou naquele naquela atividade né a gente sempre se compara com alguém que a gente quer ser que a gente admira e tal e aí cara esse negócio de se comparar não dá certo não e aí queria puxar uma outra coisa que ele falou o jovem falou né ele falou assim eu nem espero muito like mesmo e aí isso é contraditório um pouco né porque quando você posta alguma coisa na rede social você tá postando pra quê? pra mostrar alguma coisa na sua vida né que tá acontecendo lá então se você acha que aquilo é algo relevante na sua vida algo importante pra sua vida você espera que as pessoas reajam a isso então quando eu digo assim não espero muita coisa não porque acho que ninguém vai dar bola nisso pode ser uma forma dele se blindar tipo assim ah se ninguém curtir também beleza porque eu já não tava esperando nada além disso mas também pode tá falando pra gente assim então pra que que a gente tá postando né então não é talvez não seja assim tão fácil de lidar né talvez não né gente é realmente bem desafiador lidar com isso e eu arrisco dizer que isso não é uma característica exclusiva da juventude eu vejo muitos adultos sofrendo com isso muitas pessoas projetando né esperando esse feedback vamos dizer assim né deixa eu ver se isso aqui é legal mesmo deixa eu ver se as pessoas concordam comigo que isso é legal que o que eu tô fazendo é importante ou que a pessoa acha também sei lá ter alguma opinião sobre isso né o que a gente tá postando lá não cabe a nossa vida inteira lá então a gente tá postando um pedacinho de nada né e algum comentário a partir disso aí ele é irreal né então a pessoa vai olhar não gostei achei feio ah você né pagou mico sei lá enfim é menosprezando o que é do outro então quer dizer esse pedacinho sobre mim sobre a minha vida que eu tô postando lá e aí por aí vai porque a gente tem muitas coisas nesses bastidores né aí a pessoa que tá olhando de lá não gostou de alguma coisa isso vai me definir como um todo né isso também é até injusto para comigo mesma que aí a gente posta um negócio o outro não acha feio e eu pego aquele ali e digo que eu sou feia digo que eu sou boba eu sou ridícula né aquilo passa a me definir mas esse outro não tá vendo a história toda esse outro não conhece meus bastidores ele não conhece a minha jornada minha caminhada até aqui pra dizer que ele não gostou daquilo ele não gostou porque ele tá vendo a partir do ponto de vista dele lá né mas quem conhece a minha história toda eu só eu mesma eu posso dizer né o quanto me custou chegar até ali ou o quanto tá sendo gostoso ficar ali por exemplo é à toa num domingo não fazendo nada porque eu ralei pra caramba a semana inteira então tá ok pra mim aí o pessoal olha e fala ah que preguiçosa né um exemplo bobinho assim só pra gente entender o pessoal não sabe da minha história né tem uma frase que fala muito por aí quem vê o palco não sabe os bastidores pra aquela coisa acontecer né e dá muito trabalho pra gente sustentar a vida toda lá fora as redes sociais não cabem a nossa vida toda na vida nas redes sociais as pessoas perdem a noção elas comentam o que elas querem e elas não entendem que às vezes a opinião delas não foi não é bem-vinda né assim pelo menos não de qualquer forma é claro que se a pessoa publica uma foto e ela tá num espaço público ela pode ela talvez tenha que se preparar pra receber críticas ou receber opiniões mas ainda assim eu acho que a gente como espectador né como seguidor a gente pode ser mais carinhoso e a gente pode comentar ainda que seja uma coisa que a gente não gostou se a gente realmente vê a necessidade de falar aquilo a gente até pode mas cuidando da forma de falar porque foi esse carinho do público e essa paciência de entender que eu tava era nova naquilo né no meu lado da minha encarnação que eu não tinha experiência antes e que a gente tava fazendo tudo era um teste foi esse carinho da galera que me fez continuar e ficar por dois três anos sei lá fazendo vlog porque também eu acho que se a galera tivesse sido muito incisiva e tivesse criticado tudo isso não seria fácil de receber então essa paciência que as pessoas tiveram com a gente no vlog foi muito legal assim incentivou muito a gente a continuar às vezes a gente não tem noção do quanto que um comentário nosso pode prejudicar ou ajudar aquela pessoa que postou aquela foto que ele tá fazendo aquele vídeo ou enfim de qualquer forma nas redes sociais a gente acha que é só um comentário mas não pode impactar muito acho que se estabeleceu um padrão de perfeição seja como uso de filtros direção de foto e etc e isso acaba despertando essa insegurança nas pessoas com comentários e até as comparações vocês querem comentar mais assim em cima disso aí? sim se a gente tá projetando no outro a confirmação do meu valor pessoal a gente entra num lugar muito perigoso porque pode ter sido uma foto incrível que eu postei eu achei maravilhoso as pessoas disseram que foi ótimo e tudo bem mas aí vem um que acordou de mau humor que brigou com alguém e esculhando lá o que eu nem era comigo o problema mas eu não sei disso né eu também não conheço os bastidores dessa pessoa que tá falando sobre mim falando mal algo contrário do que eu espero então eu pego e entrego a minha confirmação de valor que eu sou uma pessoa importante na mão de alguém que vai ler ou que vai comentar uma foto que viu ali aí gente é um lugar muito perigoso porque se eu acredito que aquilo é uma verdade absoluta verdadeira porque o outro falou e eu não confio na minha própria opinião sobre aquilo né a gente nunca vai se sentir seguro o suficiente porque sempre tem uma opinião diferente da nossa o mundo é diverso são pessoas ainda bem cada um fez uma coisa cada um entende alguma forma do mundo claro que quando é uma crítica eu posso olhar pra ela deixa eu avaliar aqui se isso aqui faz sentido pra mim deixa eu ver se essa crítica que cabe na minha vida deixa eu ver se eu posso melhorar alguma coisa se eu posso aprender alguma coisa com essas palavras que estão mas eu só consigo fazer isso na medida em que aquilo não me abala de forma tão forte né porque se eu fico totalmente abalado com aquilo aquilo passa a ser verdade já e eu nem consegui avaliar se é ou não se cabe ou não na minha vida se é o outro e não tem nada a ver comigo né igual o André comentou também né ele falou que as pessoas que criticam estão às vezes falando mais sobre elas do que sobre a gente né porque tem uma máxima na psicologia né sobre o ponto de vestir um guiano assim que o que eu vejo no outro é porque eu conheço em mim então né eu sei que tem alguma coisa minha ali que eu não tô gostando tô criticando tô querendo olhar no outro então se hoje a gente transfere essa responsabilidade do nosso próprio valor pra uma opinião de alguém a gente tá correndo um risco muito grande porque se alguém tiver uma opinião boa quer dizer que então eu não sou boa o suficiente e aí isso entra no critério lá nesse aspecto do desenvolvimento da nossa autoestima porque aí eu vou dizer que eu gosto de mim na medida em que as pessoas dizem que eu sou boa o suficiente né tá certo se não houvesse críticas 100% de críticas na minha vida tudo que eu tô fazendo tá ruim ah bom peraí deve ter alguma coisa esquisita acontecendo mesmo né mas em geral não é assim que acontece em geral tem pessoas que acham bonito tem pessoas que acham feio porque é isso né cada um tem esse jeito tá tudo certo mas quando eu olho pra aquilo esperando que o outro me confirme né aí a gente entra nesse lugar perigoso que eu falo né só é bom se todo mundo gostar se alguém não gostar então não é aí uma crítica anula todos os outros comentários super bacanas que a gente às vezes recebeu nesse processo né da gente não não dá tanta importância pra opinião do outro a gente tem que a gente tem que saber quem a gente é né porque aí a gente fala não porque ele falou que não tem nada a ver porque eu sei que eu não sou assim agora se a gente não sabe como é que a gente é a gente falou que é isso a gente vai falou que é aquilo a gente vai também e aí nisso a gente vai ficar nessa nessa onda né falou bem beleza falou mal e aí você o que você acha sobre você em alguns momentos né no consultório eu pergunto assim pra pessoa você gostar de conviver com alguém que ficasse falando pra você isso aí que você tá falando pra você agora que é o dia inteiro falando nossa mas você é ruim nisso hein nossa mas você não deu conta deixa de ser ridícula gente você imagina essa vozinha aqui dentro da gente falando essas coisas o dia inteiro o tempo todo você ia aceitar uma pessoa aqui do seu lado falando isso o dia inteiro pra você porque que a gente a gente tem que ser nossa melhor companhia né a gente não pode ter um relacionamento tóxico com a gente mesmo né olha pra você também sem comentar sabe igual a gente tá falando aqui de fazer com a foto olha pra você sem comentar ah eu sou assim é eu sou assim ponto finge que não mexe com você aí vamos olhar outra coisa ah eu faço isso também se é bom se é ruim ninguém tá se inventando só olha pra você porque não é fácil né e esse processo de se julgar e da gente ter expectativas altas sobre a gente são coisas que a gente vai enfrentar mas que vale a pena porque nisso a gente encontra coisas legais também e a gente fala pô eu sou uma pessoa legal sabe e aí a gente consegue se curtir né gostar da própria companhia tá tchau 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 O que é isso?